Deus mandou eu te dar esse recado. Ele pediu para você acalmar o seu coração. Calma, tem mudança de cenário pronta para acontecer. Há uma benção endereçada no seu coração, que vai acontecer nos próximos dias. Apenas continue com esta fé inabalável. É difícil? Claro que é. Muito. Mas o Senhor manda te dizer que toda oração feita com fé, com sinceridade, tem respostas. E Deus tem ouvido a sua oração. Se você crê nesta palavra, que virá um vento novo em sua direção e mudará muitas coisas em sua vida, escreva eu creio. Curta o vídeo aqui e já compartilhe com mais pessoas, porque o vento da mudança está soprando hoje em sua direção.